É isso aí galera, aqui quem fala é Romário dos Seclados Diretamente de São Paulo para o nosso Piauí Hoje eu tenho a honra de gravar grandes sucessos Do nosso amigo e poeta João Brear Compositor diretamente de Campo Maior, Piauí Quero agradecer também ao nosso empresário Eremix Dando aquela força pra gente Miranda Som e Eventos Alô Gonçalo, toda a galera de Campo Maior, Piauí O nome dela é Ruth, Alô das Dores Dona Maria tá com mais também É isso aí, vamos curtir o melhor da Seresta agora Sucessos de João Brear Ô paixão, seu marco dos teclados ao vivo Estúdio Top Hits, totalmente de edição A beleza do seu corpo vive aqui em meu olhar Eu sou uma armadilha armada querendo te pegar Eu faço isso porque quero te amar Eu faço isso porque quero te amar Por seu amor eu sou capaz de me acabar Do seu amor eu sou capaz de me acabar Eu faço isso porque quero te amar 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 A beleza do seu corpo vive ali em meu olhar Eu sou uma armadilha armada querendo te pegar Eu faço isso porque quero te amar 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 Muita gente quer saber pra convidar É segredos proibidos, não vou contar Querem saber, todo mundo quer saber Querem saber, mas porém não vou dizer Querem saber, todo mundo quer saber Querem saber, mas porém não vou dizer Eu faço isso porque quero te amar 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 A beleza do seu corpo vive ali em meu olhar Eu sou uma armadilha armada querendo te pegar Eu faço isso porque quero te amar Eu faço isso porque quero te amar Por seu amor eu sou capaz de me acabar Eu faço isso porque quero te amar Eu faço isso porque quero te amar Eu faço isso porque quero te amar Muita gente quer saber pra convidar É segredos proibidos, não vou contar Querem saber, todo mundo quer saber Querem saber, mas porém não vou dizer Querem saber, todo mundo quer saber Querem saber, mas porém não vou dizer Eu faço isso porque quero te amar 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 Você quer dominar a minha vida Por qual motivo isso eu quero saber Aqui dentro desta casa Nunca faltou nada pra você Me lembro bem Me lembro bem o que você me falou Logo assim que nosso amor começou Fez tantas juras e promessas mais de mil Mas nem sequer uma só você cumpriu Eu te encontrei quase bem desprevenida Te dei dinheiro, uma casa pra morar Você esqueceu o juramento E o pagamento é querer me dominar Pode ir embora Eu vou ficar Em minha vida Nunca uma mulher vai mandar Pode ir embora Eu vou ficar Em minha vida Em minha vida Nunca uma mulher vai mandar Eita sucesso bom Essa aqui é pra galera que tá tomando e bebendo Até o dia amanhecer Alô Adão Produções Mirada Som Estúdio Top Hits Doutão Bindi e Digitão Você Quer dominar a minha vida Por qual motivo? Isso eu quero saber Aqui dentro desta casa Nunca faltou nada pra você Me lembro bem o que você me falou Logo assim que nosso amor começou Fez tantas juras e promessas mais de mil Mas nem sequer uma só você cumpriu Eu te encontrei quase bem desprevenida Te dei dinheiro, uma casa pra morar Você esqueceu Você esqueceu o juramento E o pagamento É querer me dominar Você esqueceu o juramento E o pagamento É querer me dominar Pode ir embora Pode ir embora Eu vou ficar Em minha vida Nunca uma mulher vai mandar Pode ir embora Eu vou ficar Em minha vida Nunca uma mulher vai mandar Pode ir embora Eu vou ficar Eu vou ficar Em minha vida Nunca uma mulher vai mandar Ela se foi Pra nunca mais Destruiu Minha alegria E levou a minha paz Meu Deus É tão difícil É tão difícil Compreender As mulheres Só fazem O homem sofrer Isso aconteceu comigo Digo Não vou negar Não vou negar A mulher que eu amava Foi embora E me deixou Meu Deus É tão difícil Compreender As mulheres Só fazem O homem sofrer O homem sofrer Ô mulher bandida Por que você faz isso comigo? Se arrumar dos teclados ao vivo Especial João Prea Fala pra galera de campo maior Tomando um encurtindo Arrumbarem dos teclados ao vivo O melhor da seresta Ela se foi Ela se foi Pra nunca mais Destruiu Minha alegria E levou a minha paz Meu Deus É tão difícil Compreender As mulheres São fazem O homem sofrer O homem sofrer Isso aconteceu Comigo Não vou negar A mulher que eu amava Foi embora E me deixou Meu Deus É tão difícil Compreender As mulheres Só fazem O homem sofrer Meu Deus É tão difícil Compreender As mulheres Só fazem O homem sofrer Estúdio Estúdio Top Hits Totalmente de Equindicidão Eita Porrozão Vem chegando mais sucesso Romário dos teclados ao vivo Eu fui numa festinha lá no interior Mas fiquei admirado com as mocinhas que chegou Eu fui numa festinha lá no interior Mas fiquei admirado com as mocinhas que chegou Uma do tamanho preto, outra do tamanho branco Uma do tamanho preto, outra do tamanho branco Já era meia noite, era grande animação Todo mundo agitando e gritando no salão Já era meia noite, era grande animação Todo mundo agitando e gritando no salão Uma do tamanho preto, outra do tamanho branco Uma do tamanho preto, outra do tamanho branco Eu fui numa festinha lá no interior Mas fiquei admirado com as mocinhas que chegou Eu fui numa festinha lá no interior Mas fiquei admirado com as mocinhas que chegou Uma do tamango preto, outra do tamango branco Já era meia noite, era grande animação Todo mundo agitando e gritando no salão Já era meia noite, era grande animação Todo mundo agitando e gritando no salão Uma do tamango preto, outra do tamango branco Uma do tamango preto, outra do tamango branco E vem chegando mais sucesso Alô Gonçalo, meu patrão Só no trângue Galera Mix Produções Estúdio Top Rips Totalmente digital Hoje eu vou pra festa e vou levar minha rosinha Pra ela vou ensinar o carimbó do Pina Pina Hoje eu vou pra festa e vou levar minha rosinha Pra ela vou ensinar o carimbó do Pina Pina É pra frente e vou levar minha rosinha É assim que a gente faz Vamos dançar rosinha até o dia amanhecer O pago não diga ninguém Eu vou fugir com você Vamos dançar rosinha até o dia amanhecer O pago não diga ninguém Eu vou fugir com você É pra frente e pra trás, é assim que a gente faz É pra frente e pra trás, é assim que a gente faz Hoje eu vou pra festa e vou levar minha rosinha Pra ela vou ensinar o carimbó do Pina Pina Hoje eu vou pra festa e vou levar minha rosinha Pra ela vou ensinar o carimbó do Pina Pina É pra frente e pra trás, é pra frente e pra trás É pra frente e pra trás, é assim que a gente faz Vamos dançar rosinha até o dia amanhecer Por favor, não diga ninguém, eu vou fugir com você Vamos dançar rosinha até o dia amanhecer Por favor, não diga ninguém, eu vou fugir com você É pra frente e pra trás, é pra frente e pra trás É pra frente e pra trás, é assim que a gente faz É pra frente e pra trás, é pra frente e pra trás É pra frente e pra trás, é assim que a gente faz Essa aqui é o meu saldo gol Com Dona Maria Segura o ré Estúdio Dope Rez Totalmente digital Segura o passo morena que agora eu vou dançar Segura o passo morena que agora eu vou dançar Já dancei na Bahia e também no Ceará Fui em Minas Gerais, tirei o primeiro lugar Segura o passo morena que agora eu vou dançar Segura o passo morena que agora eu vou dançar Mandaram me chamar no Maranhão Se der certo eu vou pular e vou levar meu violão Segura o passo morena que agora eu vou dançar Segura o passo morena que agora eu vou dançar Eu já dancei na Bahia e também no Ceará Fui em Minas Gerais, tirei o primeiro lugar Segura o passo morena que agora eu vou dançar Segura o passo morena que agora eu vou dançar Mandaram me chamar no Maranhão Se der certo eu vou pular e vou levar meu violão Segura o passo morena que agora eu vou dançar Segura o passo morena que agora eu vou dançar Segura o passo morena que agora eu vou dançar Já dancei na Bahia e também no Ceará Fui em Minas Gerais, tirei o primeiro lugar Segura o passo morena que agora eu vou dançar Segura o passo morena que agora eu vou dançar Mandaram me chamar no Maranhão Se der certo eu vou pular e vou levar meu violão Segura o passo morena que agora eu vou dançar Segura o passo morena que agora eu vou dançar Eu já dancei na Bahia e também no Ceará Fui em Minas Gerais, tirei o primeiro lugar Estúdio Top Hits Totalmente Digitão Não! Não! Não!